Bom dia gente, aqui agora vou mostrar para vocês uma planta muito famosa, excelente remédio, chama vinagreira, todo mundo deve ter ouvido falar, também conhecido como hibiscos ou quiabo roxo, essa planta aqui ó, tá ventando, dá pra ver direitinho, vou mostrar pra vocês Beleza? Ela tem um nome científico de hibiscos, sabe darifa, pra que eu estou mostrando essa planta, a utilidade dela? Porque ela é anti hipertensivo, diurético, expectorante, anestésico, emoliente, gente, o que essa planta ajuda pra saúde, não é brincadeira viu? Pode usar mesmo, excelente remédio, você pode utilizar o fruto ou a folha, pode usar de 10 a 12 gramas por um litro de água e tomar de duas a três xícaras ao dia, vou mostrar pra vocês aqui a flor dela, beleza? Acho que vocês devem conhecer, esse famoso quiabo roxo, o vinagreira, aí gente, deu pra ver direitinho? Bom dia então, obrigado gente, boa saúde! E aí